Deus te abençoe Sabe mãe, hoje eu peguei você ajoelhada Falando com Deus Agradecendo pela benção de filhinha Que um dia ele lhe deu Para alegrar seu coração E os dias seus Sabe mãe Ainda estava em sua barriga E já senti amor Até a música que mais gostava Eram as batidas do meu coração Embalando o seu som E as emoções Mas sabe mãe É você a maior bênção Que alguém já pude ter Já sei falar, andar, brincar E ainda sou o seu bebê Obrigado mamãezinha Pelas noites Mal dormidas Obrigado mãe Pra me fazer feliz Você até virou Menina Rola comigo Entre os meus brinquedos E me ensina Que o melhor presente Que eu ganhei da vida Foi você Eu te amo Eu te amo Mãe, é você a maior bênção que alguém já pôde ter Já sei falar, andar, brincar e ainda sou o seu bebê Obrigado mamãezinha pelas noites mal dormidas Obrigado mamãez pra me fazer feliz você até virou menina Rola comigo entre os meus brinquedos e me ensina Que o melhor presente que eu ganhei da vida Foi você Mãe 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 Mãe